Corre aqui, nós temos um minuto pra falar. A luta brava, corre, corre. Vem pra cá, eu vou pra lá, tá tudo certo, vamos nós. Olha a foto que chegou lá de Presidente Prudente, esse aí é o Rafael. Sabe o que ele disse? Não. Não, ele disse assim. Olha, que ele tá solteiro, o Rafael, e falou assim, ó, fala pra demorou que eu estou solteiro. Me inclua como os pretendentes dela. Tá na lista. Ah, tá na lista. Bom, agora tem a Jaqueline, que é de Auro e Flama, tá aí a Jaque, toda linda. Que bom, Jaqueline Flama, que mandou foto e disse que sempre assiste o Bernal. Olha a Michelle de Mirandópolis. Cadê a Michelle? Olha a Michelle aí, vendo a gente também. Mais uma de Presidente Prudente, são os nossos fãs menins, a Kathleen e o Lohan. E ainda o Bernardo. Olha aí, os três vendo a gente. Que coisa boa. Você é tão bonita. Ah, agora tem a Rose, que é de Flórida Paulista. Rose, valeu. Também tem, agora, a próxima foto, dois amigos lá de Ilha Solteira. Olha, só quem é? É a Olga e o Roque. A Olga e o Roque. É a Olga e o Roque. Mais uma mini bem na Orete, sabe o que é isso? O que é isso? Telespectador Mirim. Ah, é? Bem na Orete. É a Luana, é. Ela tem sete aninhos. Ela tem o sim. E quem também não perde o bem na Orete é o Leandro, que é de Urânia. É. E agora tem um casal lá de Prudente também. Casal de Prudente. Que mandou parabéns pelo nosso programa. Quem que é? É o Hertman. Olha o nome dele, é a Denir. Olha a Hertman. Presidente Prudente. Eles marcam presença no SBT Zap direto. Eles mandam mensagem pra gente. Que legal, Demoro. E agora pra encerrar, tem a Renata e a Alicinha. Ah, vamos ver a Renata e a Alicinha. Olha aí a Renata e a Alicinha. Ah, linda essa foto. Que fofura, né? Uma fofura, uma fofura. Vamos lá. Bora, bora. Marciamos aqui e a Luó. Amanhã tem mais. Vamos em ritmo de carnaval? Vamos. Ou abre alas que eu quero passar. Vamos, vamos, Demoro. Vai, bora.